O contrato entre a empresa Transporte Coletivo Rolândia, TCR e a Prefeitura Municipal foi encerrado no último dia 30 de agosto. Desde o dia 1º de setembro, os serviços estão sendo prestados pela Visa Transporte de Cambé. Nossa equipe foi procurada por Adriana Silva, que fez alguns questionamentos sobre a nova empresa. Na verdade, não é uma reclamação, é uma pergunta que eu quero saber a respeito dos ônibus. Se vai continuar rodando esses ônibus que estão agora, é porque a situação deles são realmente precárias. Defeito mecânico, sujo, não tem estrutura nenhuma na verdade. Os ônibus que vieram para nós são muito ruins. E você também disse em relação aos horários, né? Então, desde que essa empresa sumiu, tem muita dúvida em questão de horário, itinerário, porque foi passado até então que não ia ser mudado nem horário, nem itinerário, mas não estão cumprindo. Então, assim, uma dúvida é essa também. A questão da estrutura física dos ônibus e o trabalho deles em geral, porque não tem horário não estar sendo cumprido, itinerário foi mudado sem aviso. Então, assim, estou totalmente perdido. Você mora em qual bairro? Eu, Perazolo. E todos os dias se locomove até o seu serviço aqui na rodoviária, utilizando os ônibus? Todo dia. E de volta, de segunda a sábado, usando os ônibus. Na verdade, essa questão que você coloca é porque também a sua preocupação é em relação à segurança, porque você disse que pegou umas imagens dos ônibus. Eu fiz uma filmagem interna dos ônibus, assim, a situação deles são realmente muito ruins. Ainda brinquei com o motorista, falei, nós vamos ficar no meio do caminho qualquer dia desse. Foi comentado também comigo que São Martinho, no primeiro dia, o ônibus quebrou, ficaram sem locomoção de lá para cá. Então, essa estrutura é muito ruim. Parte mecânica está ruim, parte estrutural está muito ruim. São os ônibus, assim, em estado péssimo mesmo. Fomos até o pátio onde funciona o setor administrativo da empresa para obter respostas sobre o assunto. No momento, de acordo com a secretária, Rosana Maria, o responsável não se encontrava no local e ninguém estava autorizado a dar entrevista.